Tchau, música Mas, aku pengen cerita Terasa kita berdua Contra kita Oras itu Lihat kita berdua A CIDADE NO BRASIL o 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